Bom dia, aqui com vocês, tudo alegria, bom dia a todos vocês que me conhecem, aqui, diretamente de Boston, bom dia Boston, hoje traremos para vocês o nobre artista René Sampaio, estará mostrando as suas artes, que tanto faz para nós. Aqui, diretamente dos estúdios, hoje fazemos esta nobre entrevista com o senhor René Sampaio, bom dia Tavares, com você, para fazer esta entrevista para nós, aí, com René Sampaio. Continuando com vocês, já demonstrando vocês, aí no meu background, a arte de René Sampaio. Essa arte é difícil de ser adquirida, porque é peça única, e essas peças únicas, a arte, René Sampaio. Aí, com vocês, demonstrando que ele virá mostrar a vocês, falar com vocês, divulgar com vocês, enquanto estamos esperando. A presença do senhor René Sampaio, aqui nos estúdios, estamos aguardando a sua presença, para ser entrevistado, aqui, por esse humilde repórter, com vocês. Carioca, casqueguei, fiquei, estacionei, e temos aqui uma serenata, retornando aqui, nos meus estúdiozinhos, humilde. A presença do senhor René Sampaio, é, esse nobre senhor, virá transmitir a vocês, galera, transmitir para vocês, com muito amor e carinho, aí, sobre sua arte, René Sampaio. Não morreu, está vivo, essa serenata, essa serenata tá dedicando aí o fumaça, que tá desaparecida, que é preguiçoso. Ah, danado, se eu pegar aqui, danado, eu não sei o que eu vou fazer com ele, mas, porque, ô bicho, preguiçoso, esse fumaça. Esse danado era para poder ser o meu, o meu assistente. E tá me fazendo de escravo dele, esse danado, eu vou pegar esse fumaça de jeito, cês me aguardem. Ele tá fazendo o meu, o meu fanzuó lá, que ele tá achando, ele tá achando, quem vai contaminar, quem tem, ele tá danado, a fumaça. Se eu finto ou não, se eu te perco, vou te esperar, depois que eu fizer essa grande entrevista, com o senhor René Sampaio. Com vocês, virar transmitir para vocês, as suas artes, os seus talentos, em suas mãos. Traremos com vocês, com muito prazer e orgulho, aqui desse humilde estúdio com vocês. Pi, pi, perguntando René Sampaio. Vamos esperar por sua presença. E aí, com vocês, agora entrevistando Maria Cotinha, aqui do meu lado, venho trazer a vocês, aqui desse estúdio, Maria Cotinha, para dar conosco as entrevistas das piriguete, não é mesmo, Cotinha? E aí, com vocês, aqui do meu lado, venho trazer a vocês, aqui do meu lado, venho trazer a vocês, aqui do meu lado, venho trazer a vocês. Não é bagunça, nós vamos fazer hoje uma entrevista internacional. Senhor René Sampaio, Maria Cotinha, você está sabendo? Quem vai vir aqui para ser entrevistada? E aí, pessoal? Você sabe quem é, Maria Cotinha? Você sabe o nome do artista? Eu sei, uai. Olha o nome do artista, Cotinha. É o nome da Maria Cotinha. Sabe, Cotinha. E o nome do artista, dono desta obra de arte, aqui, atrás da gente, é René Sampaio. René Sampaio, o senhor René Sampaio, virá transmitir conosco esta, esta maravilha, René Sampaio, estará com vocês. Daqui a pouquinho, aquele danado, ele deu uma fugitinha, e já vai, aí com vocês, um minutinho com vocês. Aqui, Maria Cotinha. Maria Cotinha, trazendo a vocês aqui, nos nossos estúdios, o senhor René Sampaio. Sampaio, galerinha, está aí o senhor René Sampaio, pai desta obra que vocês estão admirando aí, esta obra única, não é mesmo, senhor René Sampaio? Sou eu, e eu estou mostrando as obras, fenomenais, fenomenais, esta obra são fenomenais, uma arte única, que mesmo Maria Cotinha fica admirada com tudo. Ela fica admirada com tudo isso aqui, diretamente, na Zona Total. Nós trazemos essas entrevistas aí, para vocês verem, e nós fazemos aí, essa arte de vocês, entrevistando o senhor René Sampaio. O senhor René Sampaio, não é Sampaio, o senhor René Sampaio, não é Sampaio, o René Sampaio está aqui com nós, está aqui o senhor, fazendo com vocês aí, essas obras. Fica de pé, vou botar uma serenata para vocês aqui, nesses intervalos. Aí está o Renézinho aqui, nós estamos aqui, fazendo essas brincadeiras, com este grandioso amigo, René Sampaio, este artista, vem aqui no meio de nós dois, René Sampaio, aqui no meio, nosso grandioso, René Sampaio, este artista, que demonstra essa arte, aí para vocês, René Sampaio, minha galera, com vocês, aqui, nós fazendo a vocês, demonstrando uma visão, 360 graus, aqui, na Zona Total. E a Zona Total, muito obrigado, senhor René Sampaio, pela presença do senhor aí, muito obrigado, porque o senhor é um pegado, ele é o mestre, ele é o mestre, ele é o mestre do mestre. Tavares, vai vir os Tavares, o Tavares, diretamente do Rio de Janeiro, especialmente para aqui, na Zona Total. Tavares, o Tavares, está arrumando aí, e nós vamos botar para quebrar, aí vem o Tavares. E aí, com vocês, e aí, galerinha, chegando aqui, agradeço a vocês, fomos aí, tornadinhas, aí com vocês, doutor René Sampaio, doutor da pintura, esse pinta com o meu pinto, pinta do lado de lá, ô pinta do lado de lá, esse pintor é um bom pintor. E aí, com a cara, esse é um extraordinário, obrigado a presença de todos esses, é onde contar, pinta igual René, não existe, não pinta um sete, ele pinta mesmo, obrigado a sua presença aqui nos estúdios, senhor René Sampaio. Tá tudo aqui, o esquadro do René Sampaio, é que o velho vai, ele e eu.